Era pra ter sido só uma brincadeira Um pega mas não se apega não Uns amassos no colchão Mas esqueci de avisar o coração Senti ciúmes, não tava nos planos Só de pensar nem quero imaginar Ver outra boca te beijando Pra não correr o rio Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, jurei eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, jurei eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Sua boca me sei É o grego Dinheiro pra ter sido só uma brincadeira Pega mas não se apega não Pega mas não se apega não Uns amassos no colchão Mas esqueci de avisar o coração Sentir ciúmes Sentir ciúmes, não tava nos planos Só de pensar nem quero imaginar Só de pensar nem quero imaginar Ver outra boca te beijando Pra não correr o rio Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua, jurei eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua, jurei eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Sua boca me sei É o grego